Amados pastores da nossa querida Igreja da Irlanda, eu, o pastor Luís Costa, e a minha mulher, a pastora Silvina Costa, queremos associar-nos às atividades do aniversário da Igreja da Irlanda, desejando as maiores bênçãos do Senhor Jesus sobre essa querida Igreja. Aos queridos pastores, líderes e restantes irmãos, desejando que o desejo do coração dos nossos queridos apóstolos Silvina Fernandes e Elisabete, também na Irlanda, o nosso Ministério seja uma luz para esse povo. Recebam um grande abraço, meu, da minha mulher e de toda a Igreja Luz para os Povos de Portugal. Um abraço sincero.